Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos jogando Apex Legends Mobile, mano. Sim, estou jogando o Mobile direto no Mobile. Ah, Patife, como faz? Já liberou? Então, mano, ainda não liberou, você tem que se cadastrar para receber todas as informações, o pé cadastro e tudo mais, tá bom? Lá no site. Mas já liberou em alguns países da América Latina, como por exemplo a Argentina. Então eu vim aqui para a Argentina, vocês podem ver que atrás de mim tem um casal dançando tango, o sol na Argentina ele é assim, né? Ele é um sol, ele é assim, tem a Mafalda, enfim. Então eu vim aqui para a Argentina, eu viajei só para gravar esse vídeo aqui para vocês. Longe de mim falar, né? Que você precisa fazer alguma coisa para estar na Argentina, para jogar o game. Mas tá legal, né? Normalmente os argentinos jogam no nosso servidor, nós hoje vamos jogar no servidor dos argentinos. Mas vamos começar pelo começo, né? Estamos aqui no jogo, faz um tempinho que eu não jogo Apex Legends. Então eu não sei exatamente o que é novidade para o game, né? Para quem joga a versão atual aí, que tá rolando, né? Nos consoles e no PC. E o que é novidade para mim, porque faz muito tempo que eu não jogo. Mas vamos jogar, eu vou explorar algumas coisinhas aqui, as coisinhas que eu já sei que é de mobile, certo? Por exemplo, então a primeira coisa aqui, já temos um lobby bem legal, né? Você pode girar o personagem, você pode dar zoom em, zoom out e olhar para a sua equipe. Eu vou jogar uma partida, tá? Aqui com vocês hoje. Mas vamos dar uma olhadinha mais ou menos como é que estão funcionando algumas coisas. Por exemplo, então, você tem a aba New Player, né? Então novos jogadores, todo dia que você loga, você consegue clamar os itens aí. Juan, depois hablamos. Si? Estou gravando um vídeo para Brasil. Né? Falando com o vizinho aqui da Argentina. Então aqui tem o passe, né? De todo dia você vai liberando, inclusive hoje eu liberei o Mirage. Aqui tem as missõezinhas de Hulk, todo dia também libera missõezinhas para você fazer e clamar e avançar nessa sequência aqui, que por último vai dar essa skin já bem bonita. Eu conversei um pouquinho com o pessoal na live ontem sobre o jogo, eles me disseram que parece que algumas coisas são novas, algumas coisas são tipo de uma season passada do Apex Legends mesmo, né? Mas enfim, a gente vai conversando sobre isso. Aqui a gente tem o botão de challenge, né? Então tem desafios diários, tem os desafios semanais, que conforme a gente vai completando a gente vai ganhando avanços no nosso passe, que no final das contas, obviamente, também tem o Battle Pass. Então você tem o Battle Pass grátis, você tem o Battle Pass Premium. E como eu estou aqui na Argentina, o meu cartão de crédito aqui na Argentina não funciona, então eu não estou com o passe premium. Mas enfim, loguei com a minha própria conta EA, né? Então eu tenho a minha conta real aí. Aqui a gente tem uma abinha de eventos, então já tem umas coisinhas para dar redeem e tudo mais. Inclusive, gradativamente, você vai liberando os personagens. Os personagens que ficam aqui embaixo nesse botão de lendas, né? Estão aí os personagens. Tem agora também a questão das skills, né? Então você pode colocar perks, você pode colocar os finishers, habilidade que eu libero e que eu ainda não liberei. Nível 8 libera as rankeds. E é isso aí, isso aí eu, como sempre, o Apex Legends aí é um jogo que eu particularmente gosto muito. Eu tenho uma memória afetiva, mano, massa com esse game. Aqui estão os downloadzinhos, né? Para você baixar tudo o que você precisa para jogar. Então, enfim, mano, eu sempre gostei muito. Então eu estou muito empolgado para o lançamento mobile. Uma pena que agora... Eu acho que, mano, na verdade, infelizmente, é uma tendência aí os jogos lançarem um pouquinho mais tarde aqui no Brasil. Pelo número de jogadores, né? Então não dá para fazer todos os testes de servidor aqui no Brasil mais. É muita gente jogando, é muita gente na loucura. E a gente está agora até vendo também a notícia do Rainbow Six Mobile, né? Que também não vai vir o primeiro alfa, já não vem para cá. É foda, né, mano? Então a gente tem que se adaptar. Mas peguei um avião rapidinho, a gente aqui do lado, estou aqui, né? Bom, vamos jogar então. Mostrei mais ou menos aqui um pouquinho do menu. Se vocês quiserem que eu mostre alguma coisinha específica, me dá um toque. A gente tem agora o modo terceira pessoa e o modo primeira pessoa. Falando nisso, eu acho que eu vou jogar o modo pela primeira vez. Eu vou jogar o modo terceira pessoa. Vou jogar em Kings Canyon, que é um mapa que eu já tenho aí uma certa familiaridade. Vou jogar em terceira pessoa porque pelo também que me disseram na live, isso aqui é exclusivo do mobile, né? Terceira pessoa, né? Não sei. Mas eu joguei algumas de primeira pessoa, todas as que a gente jogou por enquanto, a gente ganhou. Inclusive eu joguei umas solos e ganhei. O que me faz crer que tem bots. Porque se eu acho que se tivesse outros players, eu teria pelo menos perdido uma. Eu joguei, sei lá, umas 4, 5 partidas, 6. E, mano, eu ganhei todas até agora. Então eu acho que a gente está numa etapinha ainda de tutorial. Então eu devo estar jogando contra bots. É um período de teste ainda. Mas, enfim, mano, eu estou muito ansioso. Eu acho que a gente vai ter uma era mobile agora aí, muito forte vindo, com grandes jogos. Inclusive o Apex Legends, vocês vão ver que ele está bem bonito. E eu já, o que o pessoal falou para mim, quem já jogou em celulares mais simples, que eu sei que vira e mexe outra pessoa, ah, meu celular é o blá blá 3, blá blá 6, blá blá 2. Então, pelo que eu fui informado, é que o jogo, ele fica bem nerfadinho e roda em celulares mais fracos. Tenho certeza? Não. Testei? Não. Tá? Só para deixar isso mais claro. Mas, parece que é isso aí. Beleza, telinha de seleção. Eu vou solicitar a Bangalore, mas acho que vai rolar. Vamos ver. Temos aí um Bloodhound. Acho que tem um Mirage, parece. E aí eu posso jogar com a minha Bangalorezinha. Beleza, mano. A tela é quadradona, né? Porque eu estou no tablet, mas eu acho que já deu para ter uma noção. Eu vou dar uma otimizada aqui no meu setup mobile nos próximos dias. Porque eu quero realmente estar com o setup arrumadinho para jogar o Apex Legends, o Rainbow Six. O COD lançou o Snoop Dogg, acho que deve ter até saído. Enfim, mano, está vindo bastante coisa mobile legal. Estou muito empolgado. Eu adoro jogar um mobilezinho. Tem um cara nível 117 ali no meu time. Ou ele está muito viciado no jogo, né? Eu não sei. Enfim. Let's go. Vamos embora. Eu sou o Jump Master. Deixa eu ver se os caras vão pedir algum lugar. Estou pensando em cair ou em marketing. Não, eles querem marketing. Beleza. Eu acho que dá para chegar até ali. Então vamos lá. Dar aquela aceleradinha. Cara, estou com o cara nível 100 e lá vai porrada, mano. Eu acho que a gente vai estar bem nessa partida aqui. Mas vamos lá. Vamos ver se começou a ter uns players de verdade, né? O pessoal sempre pergunta. Eu jogo com quatro dedos. Está dando para ver o layout ainda do... Eu ainda não apaguei muito dos botões porque eu estou aprendendo. Faz um tempo que eu não jogava mobile, mano. Então eu estou consideravelmente frio, né? E ele tem uma mecânicazinha de pegar automaticamente. Você puxou ali, ele abre. Opa, beleza. Calmou. Pior que eu não queria essa mastífera. Mas a mastífera está bem ruim. Mas tudo bem. Cara, engraçado, né? Caralho, tomei ele logo um socaço. Outro socaço. Tá, por que ela decidiu curar agora eu não sei. Eu provavelmente esbarrei no botão que não deveria. Cara, é difícil jogar na terceira pessoa, hein? Primeira partida, na terceira pessoa eu estou sofrendo. Fechou. Cara, é difícil demais jogar na terceira pessoa. Nossa senhora. Caraca, meu amiguinho, muito bom. Ainda bem. Cara, é muito difícil jogar na terceira pessoa, velho. Acho que inclusive eu precisava reduzir um pouquinho o... Olha uma flatlinezinha, show. Deixa eu ver. Bom, aqui é tudo que eu preciso. Eu tenho curinhas? A gente tem alguns menuzinhos bem rápidos, né? Mas você pode ver aqui, eu ainda estou apanhando um pouco nos botões, né? Os botões e os comandos estão bem difíceis pra mim. Deixa eu levantar um pouquinho. Opa. Por que você correu? Deixa eu me curar aqui. Patin'up. Mano, eu gostei mais. A princípio, só de abrir aqui na terceira pessoa, eu já posso dizer que eu preferi o primeira pessoa. O FPS está mais legalzinho de jogar. Mas tudo bem, mano. Mas o fato de desistir já me agrada bastante, né? Fora que, mano, a gente compra o tanto de skin, né, velho? A gente quer, às vezes, olhar pras skins dos bonecos, né, mano? Faz muita diferença, né? Se você comprar a skin e você usar... Vamos lá, Smoke. Como é que ela fica? Ué, legal, né, mano? Porque tem as animaçãozinhas completinhas, enxergar a smoke é totalmente impossível. Mas é que muda completamente a dinâmica do game também, né? Inclusive, até o próprio ADS, olha, ele mexe bastante no FOB do game e tudo mais, né? Deve ser um método que está sendo otimizado ainda, né? Pode ser. Eu acho que talvez eu sorte um outro vídeo, jogando com os meninos em FPS, em primeira pessoa. Mas, mano, é aquilo, mano. O mapa é bem recriado, o jogo está bonito, né? Espera aí, ó. Porque esse que é o problema, mano. Meu botão ficou meio longe. Eu queria uma arminha melhor, mano. Ou uma R99, ou sei lá. Nossa, minha flatline está sem munição. Não, quer dizer, está tão... Fugiu, safado. Pior que eu estou apanhando um pouquinho a mais. Nossa senhora! Mano, simplesmente, é o fim da minha munição, como eu conheço. Peguei, finalmente. Uh! 10 anos era por causa de escudo, velho. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui. Ah, finisher. Eu tenho finisher. Pode ir pá, velho. Eu tinha esquecido do finisher, mano. Beleza, agora eu posso lutear com calma. Olha, tem uma wingman, que já é bem interessante. Beleza. Deixa eu ver se consigo pegar umas curinhas aqui pra mim. Show. Ok, já estou feliz, já. Por algum motivo eu fiquei na... Ah, tá. Aqui é o botão de primeira e terceira pessoa. Nossa, olha. Olha a diferença, mano. Pô, então. Eu vou te falar que o impacto de mudar da terceira pessoa pra primeira pessoa é um negócio que... Que influencia. Quando você joga no modo terceira pessoa, você pode colocar no primeiro. Mas quando você joga no modo primeira pessoa, você não pode colocar no terceira pessoa, tá? Então, interessante saber disso aqui, hein? Eu não sabia. Ah, mas Pati, eu não sabia, tá? Estou testando pra vocês. Vocês podem mandar aí nos comentários as impressões de vocês no final das contas. Deixa eu dar aquela escaladinha. Mas está legal, mano. Está divertido, está divertido, está divertido. Eu acho que eu gosto mais do primeiro. Eu gosto da primeira pessoa. Mas a princípio está legalzinho, mano. De novo. Prefiro que tenha a opção do que não tenha, né? Ah tá, a mochilinha tá com uma funcionalidade bem legal Você já pega aqui e arrasta as coisinhas pra fora Ela não cobre a tela inteira Vocês viram que você pode também reposicionar isso aqui Eu até agora não encontrei muito bem A posição dos meus botões Mas é um negócio que você não pode Reduzir a importância É importante que você Que você configure bem seus botões E seus botões Você vai sofrer bem menos, né mano Definitivamente é uma coisa que eu tenho que fazer Deixa eu mostrar pra vocês que é bem rapidinho, né Então tipo assim, pô, tô no meio do game, cara, esse botão não tá legal Você consegue vir aqui no layout E consegue mexer nele rapidinho Então por exemplo, vou deixar o de loot aqui, mano E aí eu já sei que agora eu vou ter Bastante agilidade pra conseguir pegar ali Já vai ficar um pouco melhor Como a gente vai jogando, a gente vai pegando as manhas, né 14 squadzinhos rolando Os menos bem auto-explicativos, né Até pra mim que tava um tempo sem jogar O Apex eu peguei rapidinho os comandos Tenho certeza, inclusive Se você quiser aí saber como eu fiz pra viajar pra Argentina Vai ter alguém nos comentários aí te ajudando E... Até posso fazer um vídeo num futuro Mas no final das contas também Acho que é mais importante o meu papel de vir aqui Mostrar pra vocês como está, né Do que eu quero outra coisa Talvez pra gente conseguir fazer um pouco dos dois ângulos Talvez eu jogue a segunda metade do vídeo no... No primeira pessoa, tá ligado Acho que é uma boa Oxi Botão às vezes esparra, né mano Aí é pica Levantar um pouquinho aqui o... O tablito Queria umas encrenquinhas Será que eu arrumo uma encrenquinha por aqui? Aqui na real o ciclo tá meio grande O place Cadê o botãozinho de pegar? Nossa, ainda ficou longe pra caralho Ainda ficou longe pra caralho Deixa eu dar um... Só mais um grauzinho aqui, chat Mano, eu arrumo o tempo inteiro, tá ligado? Acho que aqui tá maneiro Beleza Bora Deixa eu ver, cadê meus amiguitos? Caralho, meus amiguitos Tá total sem cura ali, velho Que loucura O cara tá sofrendo em game Pior que ele muito sumiu, né mano Ela é melhor aqui Ela é melhor aqui Mas o maluquinho tá pingando as coisas pro outro cara A gente tá em área ante... Ah, é que a gente tá em safe antecipada, mano A galera ainda não tá ligada Que eu ia fechar aqui Falou um ping Vamos lá A gente se movimentou meio por fora Ih, agora que eu vi que meu brother tá no chão, filho Rodosada Vamos Pior agora meu amigo tá no chão Mas vai ser legal ver a mecânica Ah, eu coloquei na primeira pessoa de propósito? Na real eu não queria não Mas já que entrou, agora eu vou mandar um pouquinho na primeira pessoa Porque eu não queria não Porque eu acerro Quando eu estava morrendo Quando eu estava morrendo Quando eu estava morrendo Eu deixo você E te amo Porque eu não 뉴� Tem alguém falando, né Sim Tendo Acho que é o VoIP, mano Eu acho que é, meu irmão Igual se eu não alcancem a juntar com você Mas você Com você Tá bom. Eu não entendi nada. Juan? Quem é a Blastu? Não entendo. Não, mentira. Já levantou? Ah, não. Não levantou. Está sendo finalizado lá na outra ponta. Agora é a hora de eu mostrar para que vim, hein, chat? Uh! Pior que o Tama Demoli. Ah, está tomando um tiro ali, ó. Então a briga já começou por ali, né, aquele canto. Calma, Tama Demoli. Agora eu estou tomando tiro. Deu bem um deles, calmou. Deixa eu dar aquela lutadinha show neles. Beleza, eu dei mais um. Falta um. Caraca, eu sempre esqueço como cancela. Uh! Cara, essa briga aqui foi por muito pouco, velho. Vou rodar um shieldão full. Deixa eu ver se eu tenho uma escurinha. Vamos usar uma escurinha também. Deu bom, mano. Deu bom essa briga aqui, hein. Eu ainda estou apanhando um pouco para os controles, como você pode ver. Mas, tipo assim, mano, a princípio está dando para... Deu bom, check your sectors. Another squad is incoming. Another squad, they are attacking. Recharging my shields. Give me a second. Recharging shields. Skrubbing. Foi todos? Acho que foi todos, hein, mano. Foi, mas eu nem terminei de lootear aqui ainda, então calmou. Opa, peraí tem que eu guiria ali, hein, mano. Quero arcstar, eu adoro arcstar, vou pegar umas fragzinhas também. Tem mais uns lutos por aqui, vamos lá. Beleza, consegui uma mirinha melhor pra minha arma. Bom demais. O autolute tá funcionando bem, tá ligado? Isso é uma coisa que me alegra também. Até porque, tipo, eu sei os bagulhos que eu quero, mas eu não sei identificar eles muito rápido ainda, tá ligado? Trocar attachments das armas também tá bem facinho. Reloadando. Deixa eu ver se eu peguei um pencho melhorado pra essa aqui também, então já vamos recarregar minhas armas. É, eu e o maluco tamo dando bala, velho. Eu e o maluco tamo dando bala, eu acho que, e parece que tá dando até que tudo certo nessa partida aqui. Deixa eu dar uma seringada aqui. Faltam três só. Três squads, na verdade, né, sendo que o nosso squad é um dos squads vivos. Reloadando. Deixa eu ir bem perto da gente aqui. Tá lá, moleque! Squad wipe-adíssimo, filho. Uh! Vou dar uns shieldinho. Deixa eu organizar. Ah, eu tô sem bombitas, eu gastei tudo. Vou lá pegar a bomba desses caras, velho. Uh! Deu um rasgadão ali nos malucos, hein, mano? Foi um rajadão, caralho. Flashlight não tá como, filho? Ah, é que eu cliquei no botão de skill sem querer, mas beleza. Boa, vamos pegar as arcstar, fraggane, termite. Beleza. Aí ele sai dando ping nos itens que ele entende que são importantes também pro meu time. Faltam dois squads, mano. A gente tá com cinco kill e quatro assist, o que é muito bom. Vai tendo os comandinhos de voz o tempo inteiro. Eu acho que eu vim pro lugar errado, né? Claramente. Precisa achar esse último squad agora. Cara, na real, vou fazer a clássica, hein? A navinha tá dentro da safe, eu vou subir na nave. Subimos. Agora dá aquela acampadinha, na real. Dá uma esperada, não tem muito o que eu faça. Tem um care package pra lá, talvez os caras vão atrás do care package. Amigão, ele tá atirando não sei em quem. Vamos ficar de olho, porque se ele tá atirando, às vezes é porque ele viu alguma coisa, né? Ele não achou nada ali, porque ele escaneou e não começou a trocar tiro. Boa. Boa. Tem um no chão já. Ganhamos. Ganhamos. Peguei um brother muito bom no meu time, velho. Ele levou todo mundo. Mano, ele deve estar com umas 10 kills. Fácil. Fácil. Era um duo esse squad final. Tá mal de mole. Brabíssimo. É, mano. Aí, vamos ver. O que eu falei, mano, 12 kills, filho, né? Viu 120 e pouco. A gente tá com 5 killzinha. E o Franfren ainda terminou com uma killzinha. Pô, mas dei 1.500 de dano. Ele deu 2.500 de dano nessas kills aí. E, pô, ajudei e foi é demais, filho. Ajudei e foi é demais. Mandamos bem demais, mano. Aí, finalizou a partida. Vai ganhar o XPzão. Vai subir de nível. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Foi um vídeo aí tanto quanto diferente. A gente tá aqui direto da Argentina para rogar. Mas em breve o jogo tá chegando aí no Brasil. Então você já pode ir lá no site oficial do Apex se inscrever, né, mano? Pra ser um dos primeiros aí a jogar. Certo? Eu tô gostando. Achei bem legal. Achei bem divertido. E eu me diverti muito lá no começo do Apex. Então eu tenho certeza que eu vou me divertir agora também, né, manos? Meus queridos, gostou? Deixa o seu like. Se inscreve aqui pra muito mais conteúdo. Se você quiser mais Apex, manda aí nos comentários. E se você quiser ver algum outro jogo mobile também. Tô aqui na Argentina, já aproveita. Bom, dá tchau pra Mafalda. Tchau, Mafalda. Tchau. Tchau, sol. Tchau. Pessoal do... Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã.